Bate na porta, a terra abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, venha a morrer. O que imagina? Ela saiu, só eu, deixa eu ir para a galera aí, eu e Mami nasce aqui na piscina, beleza, Beleza, abençoado, cuidado João, vamos lá, é ela, é ela, é ela, é ela, sacaneu, é João, é o que? Não, essas meninas, calma aí, agora tem contato a 10, contato a 10, pega João, beleza, vai subindo, 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 É minha Ofreque é? Desculpa isso Ele está a pegar você Ele vai pegar você Ele vai Ele vai pegar você A ele vai Tá boiando Tem que ficar boiando Tem que aguentar seu aluno Eita! Que falso! De Stephanie, ela saiu! Vai, Rô! Sai! Peguei! Vai, Rô! Não passei agora mais não Peguei Peguei Mypera Pega ele Errou, errou Errou, bem Não, suspende Quem é? Quem é? Quem é? Não sei Pega ele Pega ele Pega ele Não Pega ele Peguei, peguei você Peguei Peguei É Esther É Esther É Miguel É João É agora Esther Peguei Peguei É galera Coloquei a piscina Nossa aqui está tomando banho Vai sair João sai Sai Vai sair Tião 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 Sai Mergulhe também Vai ver Vergulhe Vai É Esther Oi Outra Um 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 O que é isso? Lá, 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 lá Pega ninguém É você, eu peguei É você, eu peguei É você, eu peguei É o que é isso, é o motor? É o que eu falei pra isso, é que tem que... Essa aí é que limpa a água, é? Tem que usar mais de frio, porque tá com vazamento Tá com vazamento É, ok, é O que pode ocorrer? Eu não mereço nem topar essa água aqui, ó Tá vendo? Aí tem que tirar a água agora, né? Tirar, porque quer ou não, ela tá... Não agitando aqui, né? Hum Beleza, galera? Valeu aí, bó Vai lá, se inscreva no canal e deixa o joinha E aí